E no nosso bloco Moda Nobre desta semana, nós vamos conversar com a Gisele, que é a responsável aqui pela PLL Zevedo, a nova loja que fica localizada no Ipaze, na Avenida Daniel de Latouche. E aqui a nova estrutura está belíssima, vocês vão conhecer em breve, nós vamos mostrar a inauguração. Hoje nós estamos aqui só para fazer a gravação e mostrar um pouquinho do que você vai ter de conforto e tudo de bom, que são noivas, debutantes e querem fazer realmente o deslumbre da sua festa. Gisele, vamos falar inicialmente dessa nova estrutura, da nova marca que o Ateliê Azevedo está trazendo para o mercado. O Ateliê Azevedo, como sempre, quer trazer para os seus clientes o que há de mais moderno, em que está relacionado a lugares de festas, para noivas, formaturas, para qualquer evento social que você desejar. Vamos falar um pouco dessa nova estrutura, o que é que essa nova estrutura está trazendo. O Ateliê Azevedo, preocupando-se com a comunidade, a facilidade cada vez mais para os seus clientes, nós mudamos já a loja da Aquama para o Ipaze, continua na Avenida Daniel de Latouche, só que na parte do Ipaze, conhecido como Ipaze de Baixo. Aqui no Ipaze de Baixo, vocês já estão mudando a nova estrutura, e vai ter uma mega inauguração no dia 7 de abril, onde vai ter um desfile, onde vocês vão mostrar ao público essa nova estrutura. Sim, vamos fazer a mega inauguração, mas lembrando que nós já estamos atendendo, pode vir que nós vamos atender os nossos clientes com o maior prazer. E que esse mês de abril vai chegar bastante novidades, vamos tanto aqui com a loja do Ipaze, como na loja do Angelinho, do Quatrack, vamos estar com novidades, principalmente para as noivas, está chegando o mês de maio, e estamos esperando vocês aqui. Olha, e dentro dessa nova estrutura, só para você ter uma noção dos mimos que o Ateliê Azevedo já está preparando para as noivas e debutantes, cada um com seu espaço reservado, onde você pode escolher e ficar à vontade. Essa é uma grande novidade, que é esse conforto que você vai ter. Isso, estamos com espaço reservado só para noivas e só para as debutantes. Aqui você vem, você fica à vontade de escolher, temos sala de espera, você vai se sentir em casa. E os homens, pensa que os mimos também não tem para eles, os homens, aqui no novo espaço, ganhou uma sala exclusiva para ficar também bem à vontade. Temos, não esquecemos dos homens, estamos aqui com setores masculinos, especialmente para vocês, com sala de espera também. É isso aí, e mais no dia da inauguração, nós vamos mostrar os maiores detalhes desses espaços, que vocês vêm conferir aqui no Ipaze. E vamos lembrar também agora dos vestidos de festa, né, Gisele? Como sempre, a gente está sempre mostrando as novidades aqui do Ateliê Azevedo. Isso, como sempre, está tendo, sempre tendo formaturas. Então, formandos, temos os traços especiais para você, você pode trazer o modelo, fazemos para a primeira aluguel, o modelo que você quer, a cor que você escolher. Nós vamos mostrar alguns looks agora para vocês desses vestidos de festa do Ateliê Azevedo. E a grande novidade vai ficar por conta dos vestidos de noiva, que nós vamos mostrar no dia da inauguração, com um belo desfile. São as grandes novidades e as tendências para as noivas. É só ficar sempre ligadinha aqui no programa novo. Ateliê Azevedo. Ateliê Azevedo. Ateliê Azevedo. Bem, então, como vocês mudaram agora para o Ipaze, inicialmente vamos dar o telefone, que você pode entrar em contato aqui com a loja. O telefone é o 98855-3183. Vamos lembrar, lógico, os outros endereços. Temos a loja do Angelin, que fica na Gerônimo de Albuquerque, telefone 3244-9475 e a loja do Quatrac, telefone 3239-2938. Ateliê Azevedo, com novo endereço, com nova logomarca, novidades, tudo isso para 2015. Ateliê Azevedo, glamour a cada ponto.